E aí galera, beleza? Começando aí o treininho de ombro. Desculpa a voz de morgado aqui, tá de madrugada, a outra gravação que eu fiz acabou não prestando, tô tendo que narrar tudo de novo, mas enfim, bora pro treino. Começando aí com o desenvolvimento, né? Em pé, com o halter, estimulando aí a parte frontal do ombro, cabeça frontal do ombro. Exercício básico, tô executando em pé simplesmente porque tava lotado os bancos, mas não muda tanta coisa. A questão é que em pé, acaba que, pelo menos pra mim, acabo tendo que pegar um pouquinho menos de peso, né? Por já ser mais acostumado a fazer sentado, sempre faço sentado. Fui aí agora pra elevação lateral, sentado também, ou melhor, sentado dessa vez, né? Na máquina, a maioria das academias eu sei que não vai ter essa máquina, mas faça com o halter mesmo, normal. A máquina é apenas um meio de variar os treinos, né? Mas desde as épocas mais antigas usavam, era halteres, então não tem o que reclamar, não tem máquina, usa halteres mesmo. A máquina, 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 a máquina Então aí agora já foi pra Uma elevação lateral na polia Esse aí todo mundo consegue fazer Toda academia costuma ter pelo menos uma polia Mais um exercício aí pra parte lateral Pra vocês verem como A questão de treino é individual Eu tenho que pegar muito A parte lateral é a parte que Todo o corpo né Só que assim a parte lateral do ombro É a parte que eu mais necessito estar treinando Agora já começo aí na elevação lateral Com o halter básico dos básicos E vocês vão reparar que eu vou fazer 10 repetições Vou deixar o peso um pouquinho Que vai ser 10 segundos E vou fazer mais 10 repetições Eu fiz isso 5 vezes Essa é uma técnica de treino um pouquinho avançada Se você tem Se você tá iniciando Eu não recomendo fazer ela Agora se você já tá Num nível assim de Intermediário e tal Pode fazer que vai ser top Gosto bastante de utilizar Principalmente quando eu tô Meio sem tempo Eu tô aqui E fiz isso Aqui Eu acho que vai ser Mais um pouco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto